Finalizamos nossa parte de alugamento e, gradativamente, iniciaremos uma atividade aeróbica. Descubra. Elevação e depressão. Em cima. E ombro. E ombro. E ombro. E ombro. Frente, cruza, afasta. Quatro. E agora, pressiona. Solta o adorno, relógio. E giro, para a direita. Opa! Passou. Frente. Quero achar o trono. Meio. Procura. Atrás. Frente, volta de arras. Lado, feche. Lado, feche. Lado, feche. Lado, feche. Estira, feche. Estira, feche. Amém. 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 Para finalizar esta fase, agora nós iremos para o experimento. Para a nossa frequência cardíaca, mental normal, temperatura corporal. Ok? Muita calma nesta hora. Amém. 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 Amém.